Olá amigos, gostaria de convidar vocês todos que estão me assistindo agora para o nosso primeiro retiro urbano aí no Rio de Janeiro, produzido pelo nosso grupo do Ilumina Rio e vão ter várias atividades que promovem uma abertura da escuta, uma compreensão da importância do fazer musical e artístico na nossa vida, em especial nesse momento na nossa sociedade, resgatando esse papel transformador que a arte, em especial a música, tem e pode oferecer para nos ajudar, nos apoiar a atravessar esse momento tão difícil de crise econômica, de crise de valores. Então eu aqui de Alto Paraíso estou vibrando aí junto com todo mundo para que esse retiro possa ser bem sucedido e que novas pessoas possam chegar, se aproximar desse movimento, que é um movimento tão importante para a nossa cidade e que certamente está abrindo caminho para muita coisa linda poder ser ancorada nos espaços públicos, a gente reocupar de uma forma harmoniosa as nossas ruas e aprender. É uma lição muito grande assim, cada encontro que a gente faz é muita riqueza, então que a gente possa espalhar essa semente aí mais e mais pelo Rio, pelo Brasil todo. Gratidão e vejo você lá!